Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Esse é o DJ Alex e BNH, só faz só pra bandir, tem papel É lá dentro, lá fora, é lá fora, lá dentro, é É lá dentro, lá fora, é lá fora, é lá fora, é lá dentro, lá dentro, lá dentro É assim que elas gamam, que elas pedem toda hora É lá dentro, é lá dentro, é lá dentro, é lá fora, lá fora É lá dentro, é lá dentro, é lá fora, lá fora É lá dentro, é lá dentro, é lá dentro, é lá fora, lá fora É assim que elas gamam, que elas pedem toda hora É lá dentro, é lá dentro, é lá dentro, é lá fora, lá fora Mulher, mostra essa calcinha, vem nessa coordenação Desce mostrando a calcinha, vem nessa coordenação Vai no chão, vem no chão, desce, 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 desce com o periquitão Vai no chão, vem no chão, desce com o periquitão Vai no chão, vem no chão, desce com o periquitão Aê, eu sou o Alex BNH, esse é o clima da Fave, vai segurando, escuta aí, pô É pica na bucetinha, é pica nessa novinha É pica botando e tirando, é pica entrando de noite de dia É pica na bucetinha, é pica nessa novinha É pica botando e tirando, é pica entrando de noite de dia Ela denta, ela denta, ela denta lá fora, lá fora É assim que elas gama, que elas pede toda hora Ela denta, ela denta, ela denta lá fora, lá fora Mulher, mostra essa calcinha, vem nessa coordenação Desce mostrando a calcinha, vem nessa coordenação Vai no chão, vem no chão, desce, desce, desce Desce com o periquitão Vai no chão, vem no chão, desce com o periquitão Vai no chão, vem no chão, desce com o periquitão Aê, eu sou o Alex BNH, esse é o clima da Fave, vai segurando, escuta aí, pô É pica na bucetinha, é pica nessa novinha É pica botando e tirando, é pica entrando de noite de dia É pica na bucetinha, é pica nessa novinha É pica botando e tirando, é pica entrando de noite de dia